Ontem entrou de asa de anjo, sapateando, dando glória a Deus. Gente, quando eu fiz assim, ele ainda me repreendeu. Disse, tá queimada. Não foi? Mas eu desconfiei, porque no final de todo show de crente do Junquinha, ele passou aqui e o negócio fez pipipipipipipipipipi. Tem um monte de crente vestindo asinha de anjo, mas por dentro, tá? Acondei aqui, tia? Juquinha, vem cá, meu filho. Você já tá revestido das armaduras de Deus. Mas eu quero confessar um negócio pra senhora. Meu Deus, ô Jeová. Meu Deus. Começa a chorar, meu filho. Ô, tia. Eu quero confessar um negócio pra senhora, tia. Confessa. Eu pensei que ia enganar a senhora. Vamos usar aquela asinha de anjo. Porque parece até um anjo, hein? Parece mesmo. Eu ia subir direto, pensei que eu ia subir direto, tia. Bom, eu quero confessar um negócio aqui pra senhora. Com? Mentir, tia. Mentiu? Mentir. E você sabe o que João 8,44 diz? Que quem mente é filho do capeta. Ai, ó. Você quer ser filho dele? Tá amarrado, então diga pro seu amiguinho assim, ó. Não pode mentir. Quem mente, deixa de ser filho de Deus pra ser filho do bicho feio. Meu Deus. Tia. Segura, crianças. Quer mais? Confessa, Juquinha. Eu confesso. Que você tá bem na frente do detector de um pecado. Opa! Tira esse filho aí. Confessa, Juquinha. Ahn? Ontem à noite? O que que você fez? Eu fui de madrugadinha. Ahn? Mamãe tava dormindo. Peguei o computador, tia. Sabe aquele jogo de... De matar, tia? Você tá matando de madrugada. Matando de mais sangue, tia. Falei pra mim uma coisa. Alguém conhece um amiguinho que liga de noite escondido do papai e da mamãe? Levanta só o dedinho se você conhece um amiguinho. Confesso mais, tia. Que mais, gente? Tá saindo, tá melhorando Eu peguei o celular escondido Pegou o celular? Peguei Eu pus no YouTube Os 10 passitos Tu cantou os 10 passitos? Cantei os 10 passitos O que que cê fez mesmo? Eu tava cantando os 10 passitos E que passitos você deu? Eu só os 10 passitos Juquinha E aquela música do Michael Jackson Eu tava só Tá bom? Agora diga uma coisa pra mim, meus amores Se Jesus voltar nessa hora Que Juquinha Está fazendo coisas erradas e escondido Ele vai subir ou ele vai ficar? Olhe, meu filho Asa de anjo Não esconde Não esconde pecado Roupa de crente Não esconde pecado Você pode enganar eu Você pode enganar Até o pastor lá de Stone, viu? Você pode enganar Você pode enganar Pastora Cíntia Mas papai do céu Você não engana Eu quero que você olhe bem no olho do seu amiguinho E diga papai do céu Tudo vê Tudo vê Tudo vê De dia De noite E de madrugada E de madrugada Papai do céu Papai do céu vê de madrugada também? Sim Ai, que legal Que papai do céu vê de madrugada É o seguinte Eu quero falar do céu pro Juquinha O céu é lindo Mas com o seu coração cheio de pecado Segura aqui, Aninha Você não vai poder morar no céu Olha Quando você tem Jesus O seu coração Não peca de madrugada Escondido do papai e da mamãe Quando você tem Jesus Você é diferente Quando você não tem Jesus Você pode botar até uma asa de anjo Que não vai enganar ninguém Enganou a tia Jô Só uns minutinhos Mas depois eu peguei ele lá fora Entendeu? Quando você tem Jesus E o temor de Deus Na sua vida O pecado Não Fica Dentro do seu coração Ele some Desaparece Mas quando você não tem o temor de Deus E faz as coisas escondidas do papai e da mamãe Você fica Assim Sujo Quando você tem o temor de Deus Eu quero ir pro céu E Jesus me vê todos os momentos Você tá protegido Quando você não tem o temor de Deus Você está vulnerável E toda a prática do pecado Ó Eu tô assim tão Tá Tô lascado Tá ferrado Tá um lascado goiano bem feito Mineiro Tudo junto Ó aqui Ó aqui Agora olhem bem pra tia Jô Esses São vocês Amém Você que tá na presença do papai do céu O pecado não aparece no seu coração Ele não se manifesta Por mais que a gente às vezes faça um pecado A gente já se arrepende E procura não fazer de novo Porque a gente quer morar no céu Ok? Amém Agora quando o amiguinho Chegar pra você e diz Vamos contar só uma mentirinha Quando o amiguinho chegar pra você e dizer Pega lá só um pouquinho Não faz mal Quando o amiguinho disser Ó Esse jogo aqui Você pode jogar escondido da sua mãe Do seu pai Você Que tem Jesus no coração Segura aqui Ó Ó Você vai chegar pra esse amiguinho Juquinha E vai dizer Eu não sou todo mundo Quando ele disser Todo mundo faz Você vai dizer Eu não sou todo mundo Eu sou especial Quando ele disser Você pode fazer Você diz Eu não vou deixar papai do céu Você tá entendendo? O pecado Não pode influenciar você Você É sal da terra Luz do mundo Você é que vai influenciar o mundo Você vai levar Transformação Pra essas vidas Você vai levar mudança Você vai levar salvação Você vai levar perdão Quem vai fazer a diferença? Levanta a mão e diga Eu Jesus Então Juquinha Chegou a sua hora E o seu momento De se arrepender Eu arrependo Diga papai do céu Papai do céu Eu pequei Eu pequei Mas agora Mas agora Eu confessei Eu confessei Que era tudo mentira Que era tudo mentira Que ele engana a tia Jô Mas eu não engano o senhor Mas eu não engano o senhor Posso enganar o papai Posso enganar o papai Posso enganar a mamãe Posso enganar a mamãe Posso enganar até o pastor Até o pastor Posso enganar a tia Posso enganar a tia Mas o Senhor, eu não engano, por isso eu me arrependo, em nome de Jesus, amém, vamos fazer um teste, meu Deus, vem pra cá, por aqui, segura, vamos lá, vamos ver, vou contar até três, vamos crianças, um, dois, três, vou passando, vou passando, eita glória, eita, o coraçãozinho tá limpo, tá limpo, meu filho, tá limpo, porque o coração que tem Jesus é diferente, canta aqui pra Juquinha ouvir, gente, eita glória, O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente, vamos lá, o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente, Não existe nem zangoto, aborrecido, assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, Quem tem um coração diferente aí, diga glória a Deus, quem fez a obra na vida do Juquinha foi o sangue de Jesus, o preço da sua salvação foi caro, e hoje a nossa mensagem é, Quanto custou a minha coroa, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica você de todo pecado, sai mentira, sai fofoca, sai desobediência, sai pecadinho do coração, De tia Jo, tia Carlinho, sai pecadinho, quem mais tem pecado aí, levanta a mão, sai pecado, sai pecado, sai pecado, sai pecado, Peraí, quem tem pecado, sai pecado, sai pecado, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, eu busco dizer, queridos, Que o arrebatamento, a certeza da nossa salvação, ela tem que ser conquistada diariamente, existe uma frase aí que eu discordo dela, Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã, viva hoje como se Cristo voltasse agora, agora, amém? Quantas crianças tem aqui da Bom Pastor, levanta a mão, da Bom Pastor, ali, uns rostinhos que eu amo, Tia Rô tá ali, o Tio Rô também, né? É Tia Rô e Tio Rô, essa igreja é muito amada pro nosso coração, né Juquinha? É gente boa, amanhã nós teremos lá o nosso seminário Liderar, Conectar Kids para Pais e Líderes de Crianças, E a Assembleia de Deus Missão estará lá com o departamento infantil e você é o nosso convidado, mas agora eu quero dar um presente.